Enigma do Oriente Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é 3 revelações para a sua vida pessoal, vamos ver as 3 revelações para a sua vida? 3 revelações urgentes, opção 1, o baralhinho marrom, opção 2, o baralhinho branco, opção 3, o baralhinho azul, opção 4, o baralhinho roxo Você vai escolher uma das opções de baralho, vai mentalizar a sua vida e vamos saber quais são as 3 revelações Vou escolher um orixá, um guia, uma entidade para colocar aqui, deixa eu ver Vão ser 3 revelações da Pombogira Cigana para a sua vida Olha que delícia, olha que responsabilidade 3 revelações urgentes da Pombogira Cigana para a sua vida Quero lembrar vocês da nossa promoção de 5 perguntas Eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico WhatsApp na descrição do vídeo, na tela do vídeo, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem deixado o like e ativado os sininhos 3 revelações urgentes para a sua vida Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, ok? Opção 1, baralhinho marrom 3 recados da Pombogira Cigana para a sua vida Mentaliza, por favor Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Vamos ver a primeira revelação Que a Pombogira Cigana traz para você Vamos lá? Opa! Bom pessoal, presta atenção aqui Exatamente isso Pombogira Cigana fala o seguinte para você Você está perto de realizar um sonho É uma coisa que realmente vai trazer uma alegria muito grande para a sua vida Vem uma celebração muito forte aí Nos seus caminhos Uma sorte muito grande Onde você vai realizar uma coisa que está oculta Ou seja, uma coisa que está dentro do seu coração Uma coisa que você pensa muito, uma coisa que você quer muito Vem essa realização Aí você tem que adaptar a sua situação Eu sei que essa realização Vai trazer para você muita felicidade E uma plenitude muito grande na sua vida Você vai ficar muito emocionado Ou emocionada Com o que vai acontecer Isso vai trazer para a sua vida um início muito bom Vai ser o reinício da sua vida É muita alegria que vai acontecer É uma nova etapa muito forte É uma sorte muito grande Para algumas pessoas vai ser na área do amor Para outras pessoas tem a ver com a estabilidade financeira Pode ser alguma coisa que você vai abrir Pode ser alguma coisa que você vai vender Pode ser alguma coisa que você vai comprar Pode ser uma mudança para outro estado Outro país, não importa É a realização de um sonho Você que tem um sonho Pombogira vem aqui falando Vai ser realizado Ela fala até o meio do ano que vem Olha isso, gente Estou toda arrepiada aqui Até o meio do ano que vem 2022 No mês de 2022 você vai realizar esse sonho Salve Pombogira Cigana Muito forte isso Opção 2 Segundo, desculpa Segundo recado da Pombogira Cigana Fiquei até meio tonto, gente Bom Dona Pombogira Cigana fala o seguinte Cuidado com as pessoas que você confia Cuidado que vem uma situação de risco para você Onde vão colocar seu nome em alguma fofoca Você vai se envolver em alguma fofoca Em alguma briga Então tome cuidado Não se envolva em briga que não é sua Não se envolva em confusão Evita problemas Não confie Tá? Em qualquer pessoa Alguma pessoa vai te contar alguma coisa Você vai Tome cuidado Para ser pura inocência Não comentar Isso trazer um problema grande para você Recado da Pombogira Cigana Recado da Pombogira Cigana Para você aqui Terceiro recado da Pombogira Cigana Opa que delícia pessoal Bom O Pombogira Cigana manda te dizer o seguinte Presta atenção aqui Uma pessoa te procurando Tá? Essa pessoa É uma pessoa que vai te trazer uma notícia Vai querer você de volta na vida dela É uma pessoa que vem para ter uma reconciliação com você Essa pessoa volta para a sua vida muito apaixonada Querendo uma oportunidade A pessoa te deseja muito Está morrendo de saudade de você Essa pessoa te quer bastante Vai mandar mensagem para você do nada Tá? Aonde vai vir para ter esse êxito com você Essa pessoa está pensando muito em você Muito, muito, muito E com isso Ela vem demonstrando um arrependimento Por estar longe de você E vem querendo Uma afinidade maior Vem querendo uma estabilidade Uma estrutura com você Isso aqui é rápido pessoal Não demora não Não demora Salve a Pombogira Cigana Desde já coloque seu nome aqui Do número 1 aqui Para a Pombogira Cigana Abençoar sua vida Trazer para você Tudo que é seu por merecimento Quem for do número 1 E gostou da tiragem Vai botar Bolinha vermelha No comentário Que eu vou saber que é a primeira pessoa Tá bom? Vamos para a opção 2 O baralhinho da cor branca Lembrando Se não combinar com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na descrição Na tela do vídeo Melhor dizendo Tá bom? Salve Pombogira Cigana 3 revelações Urgente para a sua vida Que é a Pombogira Cigana O baralhinho Da cor branca Mentaliza a sua vida E que a Pombogira Cigana Te abençoe Salve Dona Pombogira Cigana Canal Enigma do Oriente 3 revelações Da Pombogira Cigana Para você Primeira revelação Opa! Pombogira Cigana Aqui está dizendo Para você o seguinte Tem gente aí Botando dificuldade Nos seus caminhos Tem gente fazendo magia Para atrapalhar a sua vida Tem feitiço sendo feito Tá bom? Para fechar seus caminhos financeiros Para tirar amor Tem gente aí Querendo o seu mal aí Tá bom? O Pombogira Cigana Manda te falar Agindo até com criancice Alguém que você pode ter brigado Tá pessoal? Alguém tentando te prejudicar Aí Feio Então procura uma pessoa Para te ajudar Faça um jogo completo Comigo Ou com qualquer pessoa Da sua confiança Para ver o que pode ser feito Não é normal O que está acontecendo Na sua vida aí Segundo recado Da Pombogira Cigana Para você Bom Pombogira Cigana Manda dizer o seguinte Para você aí Chegando uma pessoa Nos seus caminhos aí Tá? Você conhecendo uma pessoa Você encontrando Com uma pessoa Você conhecendo essa pessoa Essa pessoa realmente vai Querer um envolvimento com você Veja essa pessoa Querendo uma mudança Na vida dela E essa pessoa está vindo Para você Para trazer felicidade Para destravar a sua vida Para que você possa mudar Realmente a sua vida aí É uma pessoa Que ela chega um pouco desconfiada Mas logo vai se entregar a você Por quê? Essa pessoa também passou Por quase as mesmas coisas Que você passou E ao te conhecer Essa pessoa vai se permitir Um envolvimento Tá bom? Porque você é uma pessoa Encantadora Ou encantador Mas essa pessoa Vai ficar deslumbrado Ou deslumbrada com você Está nos seus caminhos E aqui Não demora também Essa pessoa vem trazendo Uma estabilidade Uma segurança para você Então desde já Agradeço a Pombogira Cigana Por esse segundo recado Terceiro recadinho Da Pombogira Cigana Para você No dia de hoje A mesma Vem aqui Nas cartas Te dizer o seguinte Vem confirmando O que foi falado Lá na frente Presta atenção Pombogira Cigana Falando que sim Tem uma pessoa Você fazer alguma coisa Conversar com alguém Jogar com alguém Para você poder se cuidar Tá bom? Não é normal As coisas da forma Que estão na sua vida Recado da dona Na Pombogira Cigana Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Participe pessoal Canal Enigma do Oriente Não esqueça Da nossa promoção De 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp O WhatsApp Está na tela do vídeo São poucas vagas diárias Então chama logo Não demora não Viva a Pombogira Cigana Opção número 3 O baralhinho Da cor azul claro Três recados Da Pombogira Cigana Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vem Vem com o Igor Silva No canal Enigma do Oriente Salve Pombogira Cigana Baralhinho Da cor azul Recadinho da Pombogira Cigana 5 Bom Pombogira Cigana Fala o seguinte Outra situação aqui Você também As coisas estão acontecendo Porque o seu pensamento Está muito negativo Ou negativo Adapte a sua situação A Pombogira manda te dizer O seguinte Você tem que melhorar A sua energia Para você poder Conseguir sair Da dificuldade que você está passando Por que? Pessoas que escolheram Esse montinho aqui Estão passando por Certa dificuldade na vida Como briga Falta de dinheiro Nada acontece Nada muda Por que? Você está com energia baixa Você não está bem Você está vibrando negativo Você está vibrando O se, será Ou talvez Sabe? E com isso Você fica estacionado Sua energia Fica totalmente parada E você não consegue Trazer nenhuma resolução Para a sua vida O que é falado aqui? Para você realmente Querer mudar a sua vida Você tem que fazer As coisas diferentes Tá? Você tem que vibrar Uma energia melhor Para que você consiga Sair dessa situação Ou você vai ficar Nessa dependência Nessa Vai ficar estacionado Nessa situação Por mais tempo Onde o desespero aumenta Você não sabe o que faz Tá? Então aqui A Pombogira Cigana Falar para você Tomar cuidado E seja esperto Faça a diferença Para você ter Uma resolução Último recadinho Da Pombogira Cigana Último não Segundo né pessoal Segundo recadinho Da Pombogira Cigana Do Baralhinho Da Cor Azul Claro Pombogira Cigana Fala o seguinte aqui Aqui gente Você vai realizar O seu desejo A pessoa que você quer Vai te mandar a mensagem A pessoa que você quer Vai te mandar a mensagem A pessoa que você está pensando E vocês vão sim Iniciar uma etapa Pode ser novo amor Pode ser amor antigo O importante é que essa pessoa Vai fazer esse contato com você E as coisas vão realmente Passar para um outro O patamar Você vai vibrar Uma coisa melhor aí Tá bom? Viva a Pombogira Cigana Vamos agora Para o último recadinho Da Pombogira Cigana Hoje para você Do Baralhinho da Cor Azul Pombogira Cigana Só um minutinho pessoal Pronto Agora já dá Vamos agora Para o Baralhinho Da Cor Roxa Pessoal Recado da Pombogira Cigana Para a sua vida Três recados Da Pombogira Cigana Urgente Para você Para quem escolheu O Baralhinho da Cor Roxa Lembrando a vocês É uma tiragem Para várias energias Na dúvida Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Ou faça uma consulta Completa também Primeiro recado Da Pombogira Cigana Bom Pombogira Cigana Aqui é muito direto Em falar para você O seguinte Tá? Você que fez uma prova Você vai conseguir Isso Você vai ser Contratado Você vai passar Nessa prova E vai sim Realizar ali O que você mais quer Porque você foi Uma pessoa Determinada Você que foi fazer Uma entrevista de emprego Você vai ter êxito Vai ser contratada Ou contratada Pela sua força Pela sua garra Você que Quer vender um imóvel Positivo Vai conseguir Desde você tendo êxito Você que quer comprar um imóvel Você vai ter êxito Entendeu? Ou seja Tudo que envolva papel Compromissos Coisas que você foi fazer Entrevistas Encontros Você vai ter uma notícia boa Prova Faculdade Curso Não importa Você vai ter êxito No que você fez Preste atenção Quem está querendo emprego Você vai conseguir um emprego Pombogira Cigana Manda te dizer isso Se você não fez A entrevista ainda Você está perto De fazer E ser chamada Ou chamado Adapte a sua situação E agradeço A dona Pombogira Cigana Por estar trabalhando Muito forte A seu favor Coloque o seu nome Nos comentários Para que a Pombogira Cigana Abençoe você Tá bom? Ainda mais Segundo recado Da Pombogira Cigana Para você O que a Pombogira Cigana Manda te dizer Uma pessoa Que agiu Com imaturidade Vai voltar para a sua vida Com alegria Com felicidade Você já está fazendo falta Na vida dessa pessoa Por isso que ela vem Para você novamente Vem querendo fazer As coisas diferentes Vem querendo Demostrando mais equilíbrio Vem querendo Conversar com você Após essa conversa Você vai ter uma vitória Com essa pessoa Após essa conversa Essa atitude Que essa pessoa vai tomar Você vai ter um recomeço Com ela As coisas vão melhorar Eu vejo essa pessoa Se comunicando com você Essa pessoa demonstrando mais Demonstrando para você Que ela está mais focada Em você E com isso Vocês conseguindo Ter uma certeza Realmente Que essa pessoa Está melhor Entendeu? Que essa pessoa Dê uma melhorada Olha o que a Pombogira Cigana Manda falar para você Terceiro e último Recadinho da Pombogira Cigana Hoje Mas participe Da nossa promoção De 5 perguntas Pombogira Cigana Fala para você O que? Larexu Shomojubá Pombogira Cigana Fala Que o seu feitiço Está dando certo Que essa pessoa Logo vai voltar Essa pessoa Vai te mandar mensagem Essa pessoa Em você não para De pensar Essa pessoa Quer voltar Para o seu caminho Essa pessoa Não vai demorar Pombogira Cigana Fala Se você tiver fé Com essa pessoa Você vai ficar Os obstáculos Vão sair Essa pessoa Contigo Vai estar Seja esperta Segure Não deixe Essa pessoa Escapar Você quer esse amor Com esse amor Você vai viver Pombogira Cigana Fala A fé Tem que prevalecer Essa pessoa De ti Não vai escapar Ela está trazendo Essa pessoa Para ficar Vá no comentário E coloque Tudo que a Pombogira Cigana Merece Por essa mensagem Para você trazer Para melhor Você poder ficar Eu amo A Pombogira Cigana Estou muito feliz Esse é o canal Enigma do Oriente Compartilha pessoal E venha ser feliz Com a gente Gratidão Pombogira Cigana Por esse momento Eu agradeço A senhora Agradeço A todos vocês Por aqui estar Pombogira Cigana Trouxe essa mensagem Linda para você Eu acredito Você acredita? Compartilha Enigma do Oriente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL